Boa tarde, Jamil. Sentimos sua falta ontem, viu? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Também senti a falta de vocês. A gente se acostuma com tudo que é difícil, né? É, claro. Máscara, a gente demorou, mas acostumou. Isolamento, distanciamento. Agora, com coisa boa, a gente acostuma muito rápido e sente falta logo no primeiro dia que não tá. Então, vamos lá. Vamos conversar. Jamil, eu vou... Beijo, ó. Beijo. Um beijo pra você também. Eu vou começar dizendo, assim, que às vezes a gente tem uma mania de olhar pro próprio umbigo, né? Então, a gente pensa no Brasil como o celeiro do mundo e eu admito aqui um desconhecimento em relação ao que representava a Ucrânia, representa a Ucrânia pro mundo em relação ao abastecimento, à produção de alimentos. E só com a guerra a gente vem se preocupar e virar os olhos pra essa questão, né? Eu separei aqui uns dados que me chamaram muito a atenção. Além de ser a primeira em terras férteis, aráveis, na Europa, a Ucrânia, olha que curioso, primeiro lugar do mundo em exportação de óleo de girassol, quarto em exportação de milho, que é essencial não só como alimento, mas também pra ração animal, quarto produtor mundial de batatas, quinto produtor de abelhas, de mel de abelha, oitavo no mundo na exportação de trigo, enfim, nono do mundo na produção de ovos de galinha. Então a gente tá falando de fato de um celeiro que vai fazer muita falta agora pra alimentar sobretudo os mais pobres, Jamil. Exatamente, Adriana. E olha, não é só isso. Quer dizer, tudo isso que você falou é absolutamente verdade e representa aí, na verdade, uma potência agrícola real à Ucrânia. Não é por acaso que várias outras guerras já passaram pela Ucrânia porque ela representava, de fato, um importante local de abastecimento. Então não é por acaso que a Ucrânia já foi alvo de várias invasões, etc. Mas, neste momento, além do próprio abastecimento local dos ucranianos, claro, tem um outro aspecto bastante impressionante. Hoje, por exemplo, 50% dos alimentos e principalmente dos cereais que a ONU compra para distribuir para os países mais pobres vem da Ucrânia. Então, não é só uma questão local, uma questão para os ucranianos. A guerra que fez foi desabastecer justamente o envio de alimentos e principalmente cereais para os países mais pobres do mundo. Não estou falando de Brasil, Argentina, México. Estou falando dos mais pobres mesmo, do Haiti, de vários países africanos, que basicamente dependem dos programas da ONU para garantir a alimentação de uma parte da população. Então, o que aconteceu? De repente, não há essa produção e, de repente, não há esse escoamento dessa produção para ser destinado para esses outros países e que deixa, obviamente, a situação muito grave. Falava hoje pela manhã aqui com o Programa Mundial de Alimentação e eles explicavam algo impressionante. Só nesse último mês de guerra, basicamente, o preço do trigo aumentou em 24%. O que significa que a entidade, para comprar trigo e mandar para o país pobre, vai ter que gastar mais, ou está gastando mais. Quanto que está gastando mais? Só nesse mês gastou a mais 70 milhões de dólares. Quanto que é 70 milhões de dólares em bocas para alimentar? 4 milhões de pessoas, Adriana. Ou seja, só o que foi gasto extra nessa guerra, em termos de alimentos, não estou falando de bombas, da situação local ucraniana. Só o que foi gasto pela ONU para comprar trigo num preço mais elevado, daria para alimentar 4 milhões de pessoas pelo mundo. Então, é real o impacto da guerra pelo mundo. A globalização é real. Agora, ela é real não só para o envio de telefones de smartphones, etc., pelo mundo, etc. Quando há uma crise, ela também impacta de uma forma global. E aí é um caso muito claro. Agora, não é só isso, Adriana. Você tem, sim, o impacto nos países mais pobres, mas também tem, obviamente, o impacto na Ucrânia. E agora, pela primeira vez, essa potência agrícola corre o risco, na verdade, já está vivendo isso, de ter fome dentro do país. O que é, obviamente, um paradoxo total, mas é o efeito da guerra. Porque caminhões foram destruídos, a rede de abastecimento foi destruída, e, basicamente, aquela produção que existe, ela simplesmente não consegue chegar às pessoas. E a ONU vai ter de abastecer agora, imediatamente, imediatamente, nos próximos dias, 3 milhões de ucranianos que vão ficar sem comida. Então, a guerra, quando a gente vê imagens de prédios destruídos e de refugiados, etc., a gente, às vezes, tende a acreditar que, vamos dizer assim, é só aquilo. Mas, olha, eu vou dizer, tem um impacto muito amplo e muito imprevisível em várias partes do mundo. É uma avalanche de impactos muito nefastos, né? É a fome dentro da Ucrânia, a fome dos refugiados, a fome em países muito distantes e a fome que vai bater na porta dos mais pobres, que não recebem ajuda diretamente da ONU, por exemplo, mas que o dinheiro vai ficar mais curto e difícil de pagar a cesta básica. E isso é para o mundo inteiro. Obrigada demais, Jamil, pela sua participação mais uma vez. Seguimos juntos na semana que vem, tá? Certamente, André. Bom dia a todos. Valeu, Jamil. Bom fim de semana. Obrigado.